10 minutos e 40, o jogo continua É, Chapecoense é o terceiro jogo Aguarde, aguarde e como diria Renato Aragão E daqui a pouco tem Gilson Ricardo Gilson Ricardo tá assistindo o jogo escondido ali Gilson Ricardo Tá escondido lá do André, o Gilson Ricardo Olha aí, olha aí, Gilson Ricardo É fera, Gilson Ricardo é fera Meu ídolo, Gilson Ricardo Olha aí Quem vai é ele? Ivan, Robert Canteiros Estéfano, passou pelo doutor Doutor que jogou com o pai dele em 86 Rodolfo O doutor que jogou com o pai dele em 86, Brasil e França, aquele jogo triste Doutor jogou com o pai do Stéfano Brasil e França em 86 1986 96, 83 Vamos trabalhar Olha o futebol do mundo, é aqui Olha o Garrett Bale chegando aí Garrett Bale Camisa 11, o mais rico do mundo Vamos lá, vamos lá Guilherme, Guilherme Segue o jogo Contra-ataque Contra-ataque o Ricardo, tá dando bronca em todo mundo Estéfano Passarinho, brocador Capitão Zeca Vamos lá, rapaziada Sócrates Doutor Sócrates brasileiro Ídolo do futebol Que perigo, hein Vamos lá, tá E o Wendel Que perigo, hein Ricardinho Vamos lá O jogo continua Vai, Guilherme Vai, Guilherme Vamos lá Vamos lá, tá 0 a 0, o gol não sai até agora Vamos nessa, vamos lá, vamos lá O Júnior César acabou de chegar Vamos ver o que vai acontecer aí Capitão Zeca, ô Capitão Zeca Escorregou e foi pra fora O jogo continua, tá estépano Contra o Doutor Aí o Bale provoca, o Bale provoca O Gael de Bale que Continua jogador do Real Madrid Vai jogar mais uma final da Champions League Contra o Juventus agora O Atlético de Madrid é freguês do Real O Bale conhece bem, né Bale? E aí, vai ganhar mais uma lá na Champions? Com a camisa 11, hein? A camisa 11 mais rico do mundo Aí, ó A camisa 11 mais rico do mundo Falta para o Atlético Nacional Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma pequena pausa Cuida que segue Passarinho, brocador Vamos ver o que vai acontecer Segue o jogo Tá aí o número 9, o Anderson Olha o Julião César passando aí Grande Julião César Olha a jogada Vamos lá, vamos lá, o João Kleber João Kleber Foi o melhor em campo, é o João Kleber Parabéns, hein? Segueu o jogo com o Estefano Rodolfo Deu o chapéu Completou Bonito Bomito Segueu o TRO Obrigado.